Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Achados do Zé. Já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Conheça também o canal Bonfim TV. Acesso na descrição do vídeo, fala aí o que você achar dos preços e qual cidade você está falando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Receitas deliciosas no canal Bonfim TV. Link na descrição do vídeo. Deixe seu comentário. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Receitas deliciosas no canal Bonfim TV. Link na descrição do vídeo. Deixe seu comentário. Legendas Pedro Negri Receitas deliciosas no canal Bonfim TV. Link na descrição. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Receitas deliciosas no canal Bonfim TV. Link na descrição do vídeo. Deixe seu comentário. Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Legendas Pedro Negri fazendo ofertas e promoções para você e do outro lado aí lembrando em todas as lojas ofertas e promoções aí para vocês aí economizar mais o seu bolso é isso mesmo pessoal economia para todos vocês aí que estão precisando agora né que vai voltar tá chegando o final do ano imagina só você economizar e tem produtos de excelência qualidade essa é as ofertas do Carrefour para todos vocês pessoal não deixe de conferir aí e comente aí eu quero que você conte aí o que que você acha dessas promoções aí conta para mim aí o que você está achando você está gostando das ofertas está condizente é o que você procura conta para mim não deixe de conferir aí as ofertas do mercado atacadista Carrefour ofertas e promoções para todos vocês aí que estão querendo economizar e leva produtos de qualidade Focão Itatiaia aí com o melhor preço para todos vocês aí pessoal você quer deixar seu cabelo bem penteado é a melhor solução é ofertas e promoções na loja inteira é eletro é eletrônico é líquida é mecearia é tudo é ofertas e promoções aí do Carrefour diretamente para vocês pessoal não deixe de conferir as ofertas e promoções é conta para mim aí de que cidade você está falando com a sua cidade tem um mercado atacadista Carrefour como é que é a cidade e se não tiver conta para mim aí me fala tudo onde é que você está falando olha só aí ó tapete higiênico para pés não deixe de conferir pessoal essas são as ofertas aí do Carrefour atacado e mercado também avarejo para todos vocês pessoal ofertas e promoções hoje nesse dia especial para todos vocês e lembrando no aniversário do Carrefour quem vai ganhar um presente é você é você e do outro lado que vai ganhar um presente porque porque as ofertas e promoções vão diretamente para o seu bolso essa oferta do atacadista Carrefour pessoal não deixe de conferir essas ofertas e promoções e lembrando comenta aí a respeito do que você achou dos ofertas e dos preços eu quero que você comente aí dizendo se você gostou ou não você gostou você não gostou o que que você está achando dessas ofertas e as ofertas estão boas ou não conta para mim eu quero que você me conte aí o que que tá se passando aí pela sua cabeça e de que lugar você está falando você falei de que lugar do Brasil você fala de fora do Brasil ou você está falando de outro planeta conta aí para mim aí é as ofertas do atacadista Carrefour pessoal não deixe de conferir aí ó olha só eu choco a Tony aí para vocês pessoal é ofertas e promoções sem limites é ofertas do atacadista Carrefour pessoal não deixe de conferir as ofertas e promoções as risadas vem aí para vocês aí nas ofertas é promoções sem limites pessoal é ofertas de promoções aí o mercado atacadista Carrefour é a manteiga aí da melhor qualidade para você aí que gosta de de produtos de qualidade eu indico você ó Carrefour ofertas e promoções aí sem limites para todos vocês porque hoje é o dia hoje é o dia da oferta promoção começo de semana e começo de oferta de promoções para todos vocês pessoal não deixe de conferir as ofertas e promoções aí da atacadista do mercado Carrefour o suco de uva para você que gosta de um suco de uva a melhor oferta para você aí ó para para você que quer água de coco para refrescar nesse calosão de hoje é ofertas e atacadista Carrefour é para você aí que tem né quer comprar barato para abastecer a sua dispensa ou que você quer comprar a varejo né atacado para você vender por aí é a sua tá na sua disposição é ofertas e promoções da atacadista Carrefour pessoal não deixe aí de conferir essas ofertas e promoções aí imperdíveis aí para vocês ó a frigideira aí para você que quer fritar coisas maravilhosas olha só aí é ofertas e promoções sem limite sem limite para você é oferta sem limite é ofertas e promoções aí da atacadista Carrefour pessoal todo tipo aí de oferta para que você não deixe de conferir não deixe de participar das promoções de aniversário hein agora é aniversário hein aniversário Carrefour trazendo para vocês excelentes promoções promoções de aniversário hein é ofertas e promoções sem limite pessoal não deixe de conferir é ofertas e promoções do Carrefour trazendo para vocês a melhor promoção e produtos com excelente qualidade não deixe de conferir conta para mim o que que você tá achando aí desses preços você gostou dos preços que que você achou desses valores aí tudo aí conta tudo não esconda nada compartilha também aí para sua amiga com seu amigo aí para as pessoas economizar sei lá compartilha para o seu tio para sua tia para que eles possam né economizar o dinheiro assim e quem sabe né quem sabe eles não vão te contribuir aí com alguma coisa compartilhe com todas as pessoas que você puder porque a intenção é fazer o que fazer com que as pessoas economizem muito mais então é sobre isso sobre ofertas e promoções sobre preços baixos e sobre eu trazendo para você aqui como você economizar então é sobre isso aquele abraço especial para todos vocês que viram esse vídeo e é sobre isso até mais hein é ofertas e promoções sem limite aquele abraço especial para todos vocês e aí e aí